Música Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês Eu tava com saudade aí semana passada, eu tive um probleminha na sexta-feira E não consegui gravar vídeo pra vocês, eu fiquei muito triste Mas somos seres humanos, possíveis de acontecer algum imprevisto, não é mesmo? Então hoje eu vim com um vídeo pra vocês de recebidos do amor Alguns itens que eu recebi nos últimos tempos aí, de ateliês, de amigas, da minha mãe Algumas coisinhas que eu ganhei, que eu recebi de algumas marcas E eu gostaria de compartilhar com vocês Eu espero que vocês gostem e continuem aqui comigo Eu vou começar o vídeo falando das Simas Presentes É uma loja que eu conheci numa feira de decoração Eu comprei uma moringa deles, que eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem E eu achei muito linda E aí, né, enfim, um dia eu postei uma foto no Instagram E eles viram essa foto E eles gostaram, entraram em contato comigo E disseram que eu ia me mandar alguns mimos E eu fiquei muito, muito feliz E eu vou mostrar pra vocês Inclusive vocês já devem ter visto alguma foto aqui em casa, lá no Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram Eu vou deixar pra vocês os dois Instagrams aqui Que é lá que eu compartilho tudo Às vezes eu entro lá ao vivo, converso um pouquinho com vocês Então sigam os Instagrams pra que vocês possam ver tudo o que tá acontecendo do lado de cá Então das Simas Presentes eu vou começar com esse quadro maravilhoso que eles me deram É um quadro lindo, gente Ele é de vidro Ele é da mesma coleção da minha moringa Que é uma coleção de unicórnio E ele é um quadro cofre, ó Então vocês viram que já tem o dinheirinho aqui, né? A Karina já colocou o dinheirinho dela aqui E ele é um quadro que fala assim, ó Economias para comprar um unicórnio Eu achei ele muito lindo, gente Eu achei assim que combinou super bem E eu vou colocar ele no meu novo home office Eu tô aguardando aí novidades, virão Então eu tô deixando Eu não pendurei ele ainda Deixei ele lá na estante só de enfeite Porque eu quero usar ele no home office E eu achei ele maravilhoso Então a gente tá economizando aqui Eu não sei se pra comprar um unicórnio Mas alguma coisa a gente vai comprar Isso eu tenho certeza Ou viajar, enfim Acho que um unicórnio não, né? Mas eu achei ele maravilhoso E ele faz par também, gente Deixa eu colocar ele aqui Dessa almofada maravilhosa Que também é da Cimas Presentes Eu vou deixar pra vocês o Instagram deles aqui Vou também deixar no box de informações Porque tem muita coisa linda Gente, vale super, super, super a pena Eu amei E com certeza eu vou comprar muito mais coisas Eu não vejo a hora de chegar a feira de fevereiro Pra eu correr lá pra comprar mais coisas Então tem essa almofada linda de unicórnio Que nem é minha cara, né, gente? Verde, água com rosa Tudo a ver com a decoração aqui de casa E aqui atrás ela é dupla face E tá escrito Eu acredito em unicórnios Eu achei maravilhosa Achei que assim Ai, é linda Eu tô até com dó de usar Pra não ficar sujando Porque as crianças, a gente sabe Que eles não perdoam nada aqui, né? Então é assim Então desse lado ele é assim E desse lado tem esse unicórnio lindo Então gente, obrigada sim Os presentes de todo meu coração Deus abençoe vocês E muitíssimo obrigada Bom gente, eu vou mostrar também O que eu ganhei É do ateliê da tia do meu marido Ela faz coisas maravilhosas Assim, tipo Maravilhosas Tipo, muito maravilhosas Só que ela tem muito encomenda Então assim Eu vou pedir autorização dela Pra poder passar o contato pra vocês Porque ela não tá dando conta Então assim, ela fica com medo Eu até conversei com ela sobre isso Mas ela fica com medo De não dar conta E acabar decepcionando alguém Então ela prefere ir meio devagar Então eu vou começar Eu mandei uma foto pra ela De uma boneca Pra eu colocar no banheiro E ela fez exatamente como eu queria Gente, olha que coisa linda Essa boneca De colocar papel no banheiro As crianças ficam incomodadas Porque falam Esse papel é pra usar Não, esse papel é só de enfeite Eu quero comprar um papel Daqueles desenhadinhos Eu vi na Matsumoto E eu vou colocar aqui Porque eu achei ela maravilhosa E olha, gente Ela fica sentadinha Opa! Quase que ela cai Ela fica sentadinha Lá na minha caixa do banheiro E ela é linda Olha o detalhe, gente Do sapatinho Olha Tudo muito bonitinho Tudo muito bem feito Então assim Se vocês tiverem interesse Deixa aqui no bloco de informações Que eu entro em contato com ela E verifico a possibilidade De ela entrar em contato com vocês, tá? Então eu vou colocá-la aqui Do meu ladinho Fica aqui, filha Isso Aparece aí pra todo mundo Ver você, tá? Do ateliê dela também Chegou esse puxa-saco aqui Maravilhoso, gente De vaquinha Não tinha de girafinha, né? Vocês sabem que a minha cozinha é de girafinha Mas eu achei ele lindo Então eu peguei um desse aqui pra mim E peguei o de galinha Pra minha mãe, ó Ele é todo lindo, ó Os detalhes Os vestidos, sabe? Eu achei que ela Ela trabalha muito bem Ela trabalha com uma qualidade assim Ímpar, sabe? Muito legal os detalhes Da costura E eu achei muito legal Eu tava louca pra gravar Pra poder usar ele lá na cozinha Porque, né, gente? Eu sou dessas Eu quero comprar Já quero usar Então Ela fez pra mim também, gente Duas tildas Essas bonequinhas magrinhas Eu não sei porque elas chamam tildas Mas elas chamam tildas E foram essas duas tildas maravilhosas Que eu tô Cada hora elas tão num lugar Então tem hora que elas tão aqui no quarto Tem hora que elas tão lá na sala Tem hora que tá na cozinha Enfim Eu ainda não decidi um lugar certo pra elas Mas elas são as tildas mais lindas do mundo, gente Olha isso Olha o detalhe da bolsinha Eu achei maravilhoso Achei também muito bem feito Olha o cabelinho, ó Olha o detalhe, gente Muito legal Muito bem feita Sabe? Eu sinto que nas peças que ela faz pra mim Tem muito carinho, sabe? Assim, às vezes eu encomendo umas coisas pra ela Falar, olha Tô uma foto Que nem da bonequinha do papel Gente, eu mandei só uma foto Falei, olha Eu quero saber Você é muito boa E eu quero igual E eu sei que você vai fazer E, gente, ela me surpreendeu Assim, eu fiquei super emocionada Quando ela chegou Ela mora em Minas E aí, quando ela vem pra São Paulo Eu fico doidinha Porque eu quero saber Se ela trouxe as minhas coisas E minha mãe também amou Porque minha mãe também mandou Fazer uma pra ela A dela é salmão Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês E a minha mãe ficou tão feliz Que ela mandou fazer uma pra amiga dela Então, assim, tipo Meu É muito amor, né? E aí, ela também fez essa tilda aqui pra mim Que eu já estraguei, né, gente? Eu fui pegar E peguei a violencinha aqui, né? Da pessoa E são três, assim, ó Tá vendo, ó? Opa! Eu já acho que eu tô com a mão meia mole E elas ficam ligadinhas, assim Uma outra E eu vou colocar lá na cortina Lá da cozinha E eu vou compartilhar com vocês Lá no Instagram, tá? Segue lá, hein, gente? Pra vocês ficarem ligadinhas, tá? Então, essa aqui é a tilda De colocar na cortina Pode colocar na geladeira também, ó Fica as três, assim, ó Mas eu vou pôr na cortina Que eu troquei E tirei a persiana lá da cozinha Porque eu achei que tava escurecendo Muita cozinha pra gravar vídeos lá pra vocês E aí coloquei Uma cortina de renda Então eu vou usar ela lá Eu trouxe pra vocês Ela fez também dois kits de banheiro pra mim Mais um tabetinho verde Que eu já usei no banheiro Ele tá meio sujinho Então deixa lá Mas é mais ou menos o mesmo estilo Eu trouxe só um de cada Pra vocês verem o modelinho Então ela fez esse azul aqui, ó Que é um kit completo Então tem o tapete do vazinho, né? O tapete da pia E aquele que põe em cima da capa do vaso Eu não gosto muito daquele modelinho Porque a minha capa já é decorada Então eu acho que tampa um pouco a beleza dela Mas de vez em quando é bom O que me deixa triste É que agora eu tenho o Kuki, né, gente? O Kuki resolve todo o tapete que ele vê Ele acha que é o tapete higiênico dele E faz xixi Então eu tô com muito problema Porque eu não posso usar os tapetinhos que eu ganhei Eu fico muito triste Mas... Fé Fé que ele vai aprender a fazer o xixi no lugar certo Eu tenho fé em Deus Inclusive ele escapou Eu comprei um portão Pra impedir ele de passar lá Pra cá Mas ele passou, gente Eu comprei Quando eu instalei o portão Ele passou pelo vão do portão Não adiantou nada, né? Mas enfim, né? Então é esse conjuntinho aqui azul A pessoa faz vídeos de recebidos aí E começa a falar um monte de coisa da vida, né? Porque vocês são tão de casa Que eu não aguento Eu tenho que contar tudo pra vocês Aí tem esse kitzinho aqui também Inclusive desse kit aqui Ela fez o kit do banheiro E também fez dois maiores pra minha cozinha Então são bem lindos, né, gente? Bem feitinho Assim, o detalhe da florzinha Eu gostei bastante E eu achei muito legal Também Quer dizer, eu acho tudo legal, né, gente? Porque tudo que é decoração Tudo que é pra ficar bonito Tudo que é pra deixar a minha casa assim Iluminada Eu adoro Vocês sabem disso, né? Quem me acompanha no Instagram Sabe que minha mãe também viajou Minha mãe viajou pro Espírito Santo Sozinha de férias Eu fiquei aqui com o meu coração Daquele jeito E lógico que ela tinha que trazer Uns presentinhos pra mim Então ela trouxe algumas roupas Algumas coisas E trouxe algumas coisinhas de casa E a amiga dela que mora lá Também mandou uns presentinhos pra mim Então minha mãe comprou pra mim Esse pano de prato Trabalhado assim, de patinho Eu achei muito bonitinho Muito delicado O que eu fico triste É que eu não tenho um fogão Sabe aqueles com tampinha Assim, pra colocar os paninhos bonitos Que eu ganho Porque eu acho que ficaria mais legal, né? Então eles ficam meio perdidinhos Lá na cozinha Aí o Cleiton descobre Pega o pano Seca a louça E aí fica aquela bagaceira, né? Aí a amiga dela de lá Gente, ela não trouxe só isso, tá? Ela trouxe mais coisas Mas foram mais coisas pessoais Roupa Essas coisas assim Mas de casa foi o paninho Aí a amiga dela que mora lá Mandou pra mim esses dois Dois guardanapos Que eu achei chiquérrimo Né, gente? Eu preciso fazer Um dos porta guardanapos Aqui pra casa Porque eu não tenho o costume De usar guardanapo assim De tecido Eu tô começando agora E aí ela mandou Esses dois guardanapos pra mim Mandou pra mim também Essa toalhinha assim, ó Que ela é meia fofinha, sabe? Ela é gostosinha Bem legal Achei super interessante Bem piquenique, né? Dá pra fazer uma mesa De piquenique legal E esse caminho de mesa aqui Bem grandão, ó Tá vendo? Eu até sumo atrás dele E também é desse material fofinho E o que me deu a ideia É pra fazer uma mesa de piquenique Então eu vou compartilhar Com vocês lá no Instagram E ela mandou também pra mim Esses dois jogos americanos São dois iguais, tá? Assim, ó De madeirinha Gente, eu adorei isso aqui Porque minha mesa é de vidro E pro dia a dia, assim Pra meus filhos, sabe? Assim, um porquinho comer Eu coloco lá E assim, evita de ficar Encostando muito no vidro da mesa Então tá ficando, assim Direto lá na mesa Eu gostei bastante Desse jogo americano Então, Tina Um beijo Meu amor Deus te abençoe Muito obrigada Eu amei os presentes Agora, gente Outro ateliê Que em breve Vai ter um ateliê Muito lindo aí pra vocês De uma amiga minha Muito especial A G G Você sabe que eu te amo muito Um beijo Eu acredito muito no seu talento E esse talento aí Vai ter que aflorar E você vai ter que estourar Então vai ter o Instagram da G Eu quero muito Que vocês que gostam do meu trabalho Também acompanhem o Instagram da G Porque ela faz coisas lindas E a gente tem que compartilhar, né? Então a G mandou pra mim Esse jogo americano amarelo de crochê Gente, olha que lindo Não é minha cara? Minha cara Eu amei de paixão Então são quatro peças Desse aqui Eu achei maravilhoso Muito bem feito Assim, uma linha De uma qualidade excelente E eu achei muito Muito, muito legal Então esse jogo americano Aqui com quatro peças E a G fez pra mim também De uma forma muito especial De uma forma muito linda Um jogo maravilhoso Pro meu banheiro Que eu tenho até dó De usar de tão lindo Que ele é Que é esse jogo aqui, ó De crochê Com as florzinhas Gente, as florzinhas São tipo alto relevo, ó Tá vendo? Eu falo pra ela Que eu tenho até dó de usar Porque é tão lindo Que essas flores assim Ficam em alto relevo Deixa o cookie crescer, gente Porque o cookie Ah, cookie na minha vida, viu? Eu falo dele Ele bem ali Só olhando pra minha cara E tá aqui, ó Então ela fez esse kit pra mim Ela fez também O jogo de banheiro E um tapete a mais Pra minha cozinha E eu fiquei muito feliz Então, G Te amo, amiga De todo meu coração E, gente Vamos aí, ó Vamos criar o Instagram E da G E vamos arrebentar, hein? Ó A G veio aí, ó 2017 pra arrasar, hein? E pra finalizar Vocês que assistiram Meu último vlog Viu que eu fui visitar O VIP Supermercados Um supermercado maravilhoso Que fica na região Do Anália Franco Ali do Tatuapé E eles me presentearam Com alguns produtinhos De limpeza Pra poder testar E contar pra vocês Se você me segue No Instagram Você já viram Algum videozinho Alguma coisa Gente, eu estou adorando Eu testei todos Eu fiz uma maratona De faxina Semana passada Aqui em casa Então eu usei todos Os produtos Estou extremamente Apaixonada Então eu vim mostrar pra vocês Que é dessa marca Aqui Don Line Tá Então esse aqui É o limpa forno Gente, isso aqui No micro-ondas É vida Sabe assim Você borrifa Aí ele faz Aquela espumona E depois ele Vai meio que secando E você passa o paninho Não fica nada Dentro do micro-ondas É perfeito Ele faz assim Acho que mais efeito Do que aquele truquezinho Do vinagre E são produtos Super baratos Gente No máximo 15 reais Cada um desse Eu não acho caro Porque eu usei muito Muito mesmo Na minha faxina da semana passada E eles ainda estão bem cheinhos Então esse é o limpa forno Em micro-ondas Aí tem esse aqui Álcool em aerosol Eu achei muito legal Principalmente em casa Que tem criança Pra facilitar assim Na higienização Casa com bichinho Então eu achei muito legal Às vezes o que faz cocôzinho Em lugar errado Então você tira aquele cocôzinho Dá uma limpadinha ali com álcool Eu achei super importante Ter um álcool desse Esse é o multi-uso Gente Olha, sem dúvida De longe É o melhor 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 De todos Assim Da coleção Da Don Line Ele é muito bom Inclusive Eu até gravei um vídeo Lá no Instagram Mostrando ele em ação Então você borrifa No lugar Assim Eu usei muito Nos ventiladores de teto Aqui em casa Que estavam Extremamente pretos Em cima Que não é uma coisa Que a gente limpa Toda a faxina Que vai fazer Então eu borrifei Em cima daquela gordura preta Que fica em cima do ventilador Ele borbulhou muito Depois eu passei um paninho Ficou branquinho Ficou maravilhoso Então eu super indico Inclusive gente Quem quiser Pode comprar pelo site Também do VIP Supermercados Eu vou deixar aqui no box De informações Tem também lá no vlog Mostrando um pouquinho mais Sobre o supermercado Eu vou deixar aqui nos e-cards Para vocês Então vale a pena conhecer Isso não é um merchan Não estou falando Porque eles me presentearam Não Realmente é muita qualidade Gente Vale super a pena Também eles me presentearam Com esse limpa vidros Eu achei muito legal Embora eu seja apaixonada Pelo limpa vidros Da Veja Eu achei assim Não é melhor Que aquele Mas eu achei muito prático Então para mim Que tem mesa de vidro É assim De deixar com paninho Sabe Tipo borrifar rapidinho Ali depois das refeições Eu achei muito legal E valeu muito a pena E para finalizar O outro queridinho Assim que fez a alegria Aqui do meu closet No dia da faxina Foi o Lustra Móveis Eu achei muito prático Gente Uma borrifadinha assim Simples Você borrifa Passa a flanelinha seca E fica tudo muito limpinho E o que eu achei Muito legal também Que a flanelinha Depois de Com o produto em si Eu passei ali no vidro Da penteada Ele também deixou Brilhando bastante Porque eu achei Que ia ficar gorduroso E não ficou Eu achei muito legal Também vale a pena E também tem lá no site E vale a pena Então é só entrar lá No site do VIP Supermercados Que eu vou deixar aqui Para vocês E aí assim Se vocês quiserem Comprar esses produtos Eu testei cada um deles E eu gostei bastante E indico mesmo Se eu não gostasse Eu diria Como assim Tipo que nem O do limpa vidros Eu achei que não é muito Eficiente como o da Veja Mas o restante Eu amei tudo Eu achei que vale muito a pena Bom gente Esses foram os recebidinhos Do amor Os presentinhos aí Que eu recebi Eu fiquei muito feliz E eu gostaria muito De compartilhar com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva aqui no canal Para que vocês não fiquem mais De fora de nenhum vídeo Que eu posto aqui para vocês Tá bom? Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON